Barcelona 0, Regional 6, Botafogo Daí, Carvalho 0, Colorado 1, Brasil 0, categoria 5 entões ainda o campeonato regional, União 4, Raça 1, 11 Garotos 0, Ferroiro 0, Jardim Popular 1, Coragens 2, Regional 5, Brasil do Morro 0, campeonato regional, categoria 4 entões, Unze da Poave 1, Pegada de Urso 1, Três Irmãos 2, Arsenal 5, Onze Garotos 7, Rancho 0, Família Pantanal 3, Ferroiro 1, Copa Avanti Mania, Falsidade 4 entões 1, São Jorge 3, Falsidade 5 entões 1, 9 de julho 4, Vila Clara 1, Trovões 2, Estrela 4, Bom Sucesso 1, Copa Clube dos Amigos, isso aí de Guatemi, Canarim de São Mateus lá, Amigos do Marilu 3, Nuvuca 2, Praça do Roblu 3, Amigos da Vila Verde 0, Santa Cruz do Sinhá 4, Eletrique 0, Flor do Morro 1, Central Leste 0, Gaviões 1, Mocidade 0, Amistoso Campo do Jaú da Penha, ABC 0, Vila Regina Extra 2, No CDC já limpei a barreira este...